Relativamente à pele do nosso corpo, a pele da face é mais sensível, com uma camada córnica, camada superficial, mais fina. No entanto, mesmo ao nível da face, a pele envolvente dos olhos, a pele periocular, é muito mais fina e, portanto, muito mais sensível a qualquer tópico ou agente externo que a possa agredir. O olhar ou o papo que nós habitualmente associamos tem dois grandes componentes. Por um lado, uma diminuição do volume da região periocular, associar também uma coloração mais escura. Existe um creme de olhos que tem uma função, uma tentativa de antirrugas ou para uma pele madura e, ao atuarmos com uma cabeça metálica, com movimentos suaves de massagem, vai-nos permitir aumentar a microcirculação. Aumentar a microcirculação diminui esta tonalidade, mas também vai estimular a pele a que os produtos seguintes sejam mais absorvidos. Como a pele periocular é mais fina, também conseguimos, por estes movimentos, estimulá-la mais facilmente e que a absorção seja mais eficaz e mais garantida.